Em um dos capítulos mais épicos de One Punch Man, as coisas se tornam difícil de serem descritas como o horror cósmico onde nós, humanos, somos meros grãos de areia na causalidade do universo. Vislumbrar poderes além da compreensão pode deixar qualquer ser humano maluco, principalmente quando Saitama utiliza o seu golpe mais poderoso de toda a história. E podemos, pelo menos, compreender que mesmo o universo em si é muito frágil perante ao seu poder. Quer saber tudo sobre a colisão mortalmente séria de Garou vs Saitama? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo foi esse de One Punch Man? Esses dois últimos capítulos estão insanos. Murata e One estão de parabéns porque as coisas estão em níveis que não dá pra mensurar. E eu trouxe muitas coisas destrinchando tudo desse capítulo que vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, escritão que já é manganático. Dispara o like pra não ficar careca. E agora com vocês, tudo sobre One Punch Man 167. Bora lá galera, começo até elogiando aqui Murata. Porque eu simplesmente não consigo imaginar todos esses detalhes para se desenhar. E lançar um capítulo a cada duas semanas. Isto é simplesmente insano o que Murata está fazendo. A magnitude desta luta está muito além da minha imaginação. Mas é legal ver que algumas coisas que eu havia falado em vídeos anteriores acabaram se concretizando. E a primeira delas foi que sim, Blast interviu no duelo e transportou Garou e Saitama para outro lugar. Mais especificamente, o espaço para evitar que a colisão dos socos sérios de ambos destruíssem a terra completamente. Eu adorei o nome da colisão como sendo o soco sério ao quadrado. Realmente, os poderes estão além da nossa compreensão. E não à toa o portal de Blast não suporta tanta energia. Onde ele tenta pelo menos desviar o vetor dessa energia para longe da terra. Aqui, eu realmente fico muito interessado em Blast e na sua equipe de Vingadores Cósmicos. Que sim, parecem ser versões de ex-vilões de um universo paralelo. O melhor de tudo é que Boris está de volta. Agora um fato importante que pode ser perdido em uma leitura mais rápida. Notem como a lua da terra tem uma espinha dorsal. A coluna sendo parcialmente exposta, torna essa página bem assustadora na minha opinião. E não é apenas uma mera espinha. Se não for uma outra centopeia, certamente esta é a espinha de Deus. Eu fiz um vídeo sobre isso também. Em como a entidade, Deus, está preso na lua. E todas aquelas cenas em que a lua tem um certo destaque, é sempre ele observando tudo. E isto também acaba explicando aqueles painéis no capítulo 153. Onde podemos ver a entidade de Deus saindo do lado escuro da lua. E ficando em pé sobre ela antes de tirar os poderes e a vida do imperador mendigo. E isto parece indicar que o impacto de Saitama na lua em sua luta contra a Boros. Acabou quebrando ou enfraquecendo a barreira que prendia a entidade de Deus. Talvez seja essa a razão por trás da lua e todo o seu simbolismo em suas aparências. Pois Deus começou a aparecer na história após as rachaduras em sua prisão. E a lua com sua imensa cratera está constantemente em segundo plano. Como se sim fosse um olho observando todo o campo de batalha. É preciso lembrar galera que essa espinha exposta aqui não vem da rachadura que o Saitama fez quando voltou a terra. São dois pontos diferentes. A lua está travada pela gravidade da terra. O que significa que o mesmo lado sempre está voltado para a terra. Quando falamos aqui sobre o lado escuro da lua. Literalmente falamos sobre o lado que nunca conseguimos ver do nosso planeta. Então o olho está voltado para a terra. E no lado escuro da lua temos esta espinha. E isso é infinitamente mais horripilante. Mas voltando aqui ao impacto do soco sério ao quadrado. Colocar Garou e Saitama no espaço. Foi um movimento para lá de genial de Murata e Wan. Para fazer com que outro herói não desse o crédito dessa luta a Saitama mais uma vez. Blast possivelmente vai sair como o herói da terra nesse ponto. Felizmente ele e sua equipe conseguem desviar a direção de toda a energia. E o resultado disso é insano. Eu disse que algumas estrelas iriam morrer no processo dessa luta. Mas não imaginei que seria algo tão louco, tão insano. Não só estrelas mas constelações inteiras foram vaporizadas aqui com a potência desse golpe. Mais uma vez mostrando que Garou é uma calamidade de nível deus. E Saitama é nível careca. Deixo aqui em aberto que talvez eles possam até ter dobrado a luz ao invés de destruir. Mas essa luta é um verdadeiro prato cheio para qualquer estudante ou amante de física. Já a energia da repulsão jogou os dois em direção a Júpiter. Onde eles caíram em uma das suas luas. Isso é muito legal galera. Porque no capítulo 132 a Psykos quando ela vê pela primeira vez Deus. Ela enxerga ondas cerebrais. A estrutura do universo. E algo que parece a superfície de Júpiter. Talvez uma parte de Deus esteja na lua. E Júpiter pode acabar sendo sua verdadeira prisão. Porque explodir Júpiter é muito melhor do que explodir a lua. Mas bem. Eles devastaram estrelas no choque de socos sérios. Talvez até constelações. Quem sabe galáxias. E agora na lua de Júpiter. Observe também como os dois podem falar. E o Saitama até pode respirar. Mas como isso é possível? O Saitama não conseguia respirar quando foi enviado lá para a lua da terra. Será que ele só não sabia que podia respirar no espaço? Provavelmente pode ser isso sim. Ele prendeu a respiração lá. Porque apenas assumiu que os humanos não podem respirar no espaço. Sem perceber que ele em si é uma anomalia existente. Mas na verdade eu creio que tem uma resposta sim. Que a escolha de uma das luas de Júpiter não foi por acaso. Algumas das luas de Júpiter tem atmosfera. Venenosas claro. Mas se lembrem que a radiação cósmica de Garou não afetou o Saitama. Então ele é imune a essas coisas. Então por isso que os dois podem conversar e respirar normalmente. Essa cena de Saitama aguardando o coração de Genos em sua roupa. Mas então percebendo que poderia cair caso ela viesse a se rasgar. Me pegou em cheio. E ele decidindo segurar forte o núcleo. Torna essa cena muito agridoce. E como eu disse também em outro vídeo. O Saitama ele está recebendo algum desenvolvimento bem real aqui do seu personagem. Entre as suas percepções de que ele não está levando as coisas a sério o suficiente. Como um herói deveria fazer. Sempre chegando atrasado. E percebendo que apesar de agora conseguir a luta que ele tanto queria desde o capítulo 1. Ele ainda não está satisfeito. O que se segue após isso é algo épico. O Saitama acabou de chutar um portal. Essa é a primeira vez que eu vejo alguém chutar portais fisicamente. A não ser em cartoons. E o Saitama parece ter algo como a força Tune também. No seu grande leque. Na concepção de paródia de todos os poderes existentes. Normalmente ninguém estaria tocando as bordas de um portal. Mas o Saitama apenas chuta casualmente. É insano. Esse capítulo galera também deixa bem claro aqui. Que os punhos do Saitama e provavelmente todo o seu corpo. Tem capacidades de distorção da realidade. Sendo capaz de interagir diretamente com objetos não físicos. Se lembrem que ele já fez algo similar com a dimensão de bolso criado pelo Fenix Man. O Garou também não fica atrás utilizando o seu golpe supremo. O punho da fissão nuclear gravitacional cortador de ferro do redemoinho explode corações da água corrente esmagadora de rochas da aura rugidora que rasga os céus. Dois mil anos depois. Ufa! Isso certamente deixa Saitama mais bravo. Por quê? Porque o nome do golpe tem mais de 20 palavras. Então temos o momento derradeiro. O ápice desse capítulo. Eu esperava demais ver isso acontecendo. A virada séria de mesa. Era um dos momentos mais aguardados na minha opinião. Eu espero isso há anos. Para quem não sabe. Isso aqui existe na webcomic. Para vocês entenderem o que é esse golpe. Ele é o golpe mais poderoso de Saitama em toda a série do Unpunch Man. No decorrer da jornada. O Saitama ele sempre mostrou uma série de ataques. Que estão perfeitamente alinhados com todos os tons de paródia que o manga tenta trazer. E são divididos em dois grupos básicos. As séries normais e as séries sério. Para a série normal o Saitama ele coloca muito pouco esforço em todos os seus ataques. Que parecem muito soltos. Em grande estilo. Mas devido a sua tremenda força e velocidade. Eles acabam com os oponentes facilmente. Já a série sério. Saitama ainda não se esforça muito em seus ataques. Mas o seu rosto pelo menos parece estar mais sério. Esses movimentos são muito mais impressionantes do que os seus socos normais. Porque eles mostraram ser capaz de separar nuvens em escala global. Ou mesmo dividir todo o oceano em dois. Mas Saitama não os considera nada de especial. E o manga acaba adicionando outros ataques poderosos. Como a série mortalmente séria. Que o Garou acabou replicando e surgiu o soco sério ao quadrado. E agora temos a virada de mesa séria. E a escala é outra. Na webcomic o Saitama também enfia os dedos no chão. E usa a virada de mesa séria. Que nome né? Virada de mesa. Que essencialmente vira uma sessão inteira da cidade que eles estão lutando. Em milhares de metros no céu. Um movimento tão poderoso e tão repentino. Que o senso de gravidade e equilíbrio do Garou acaba sendo severamente afetado. E isto faz com que ele se sinta como um inseto engaiolado sendo jogado por uma criança. A força exigida para isso na vida real está além da compressão também. E agora no mangá isto foi além. Uma lua inteira é completamente destruída. É um movimento galera de nível de extinção se acontecesse com a terra. Aliás mais do que uma extinção. Porque isto se pressupõe que restaria algo do planeta. A virada de mesa séria apenas desfiou a lua em Cacos. O lugar é obliterado. Após isso temos novos golpes como o Omnidirecional. Que criou um pós imagem. Para quem não conhece esse é um efeito artístico muito utilizado. Onde o personagem parece deixar silhuetas fracas para trás. Geralmente transparentes como um fantasma. Eles são geralmente usados para enfatizar uma única coisa. Movimentos rápidos e não à toa. Vemos a velocidade de Saitama. Que também consegue iluminar uma lua inteira. Fazendo o Garou ricochetear nos escombros flutuantes. Embora Saitama tenha dito que pode se soltar agora com força total. Eu duvido que este seja realmente o seu poder final. O fato dele estar usando apenas uma das suas mãos. Mostra que ele não respeita tanto o poder do Garou cósmico. Que só consegue segurar os golpes. E aqui parece que eu vou acertar mais uma galera. O Garou dizendo que só tem que copiar sem limites. Até derrotar Saitama. Bate perfeitamente com o que eu disse. De que o corpo do Garou vai acabar colapsando uma hora. Então eu creio que o Saitama aqui ainda está se segurando. Ele ainda quer dar apenas uma lição sem matar o Garou. Porque ele vai se lembrar também da promessa feita ao garoto Tareu. De salvar Garou. Pois afinal esse é um teste real de heroísmo para o careca. Se lembrem que a pergunta não é se Saitama vai derrotar Garou. E sim se Saitama vai salvar Garou. A parte mais louca é que ele está lutando com uma mão segurando gentilmente o núcleo de Genos em outra o tempo todo. Genos não será morto de jeito nenhum. Tanta ênfase assim colocada no seu núcleo é certamente uma dica de que ele vai voltar. E há tempos eu não me sentia chocado com um capítulo de mangá como foi o capítulo 167. Esse e o anterior são insanos. Apenas uau de diversas maneiras. Eu não consigo acreditar que foram 53 páginas. Murata é genial. E eu não consigo escolher qual foi a coisa mais louca que aconteceu em todo esse capítulo. Eles sendo soprados para uma lua de Júpiter. Saitama destruindo a dita lua assim com seu movimento mais poderoso. Eles não morrendo apesar de estarem no espaço sideral. Saitama sendo capaz de chutar portais. Ou o Garou realmente tancando todos os seus movimentos sérios. É realmente difícil escolher. Mas definitivamente a melhor parte do capítulo é até fácil de escolher. Por quê? Porque Boris está de volta. E é isso meus amigos. Que capítulo fantástico. Quais seus pensamentos? Conseguiu teorizar alguma coisa? O que é aquela espinha? Será que é uma outra centopeia? Centopeia primordial agora que vai envolver todo o espaço. O Murata gosta de colocar umas centopeias aí. Pode acabar sendo uma. Mas eu acho que é alguma coisa relacionada sim a Deus. E tem esse mistério envolvendo Júpiter. Psycles viu Júpiter na sua visão. Será que ali é a prisão verdadeira? Será que os cubos representam partes do corpo de Deus que está espalhado por todo o espaço? Bom, dá para teorizar. E os golpes do Saitama e Doron estão insano. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um likezão. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Seus carecas. Fui.